O que você está fazendo? Vou me abrir, e o que eu estou fazendo? No meio da segunda. Você aceita fazer comigo? Fica aí. São seis anos, então merece um suspense. Um suspense, um suspense! A resposta... A resposta é sim ou não? Sim! Quando eu te amo, quando eu te amo, os meus sonhos, eu te amo. Eu te desenho, eu te amo você, e Deus me abençoe, eu te amo assim.